E aí, galerinha do Thurks, que tá aqui? Tudo bem com vocês? Olá, galera. A gente tá aqui com o Kinder Ovo. Kinder Ovo. Olha, olha, olha. Tem uma coleção nova agora, que é a Velops. Velops. Olha, olha, olha. Ei, eu que vou comer todo esse Kinder Ovo. Não, eu. Eu. Vamos abrir aqui. Coringa, você não sabe de nada. Peraí, peraí, o que é isso? Ovo, eu vou comer, eu quero comer. Galera, olha só o que eu tenho pra vocês. Ovo, é pra quem? Esse aqui é meu. E eu vou comer. É meu? E esse é meu. Ah, olha aqui, ó. Aqui, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ó, quebrou. Quebrou. Quebrou, Rodrigo. Peraí, aproveite. Pode aproveitar. Rodrigo, quer pra você, Rodrigo? Um pedacinho? Esse não é. Ó, então pega pra você, Gustavo. Obrigado. Pode abrir? Pode abrir. Vamos ver aqui o que eu vou ganhar. Né, gente? É com a minha. Ó, eu vou ter... Ah, consegui. Parque o ovo. Ovinho de chocolatinho. Vamos abrir aqui. Olha, vem super desmontado. O que será que é? Eu já sei. O quê? Não quer abrir a cabeça? Não. 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 Vamos ver o que o Rodrigo é. Consegue abrir o Rodrigo? Sim. O ovo, assim, ó. Igual o meu, assim, ó. Ah. Aê. Agora o que que ele vem? Ó, o seu, Gustavo, é um avião. Sérgio? É. Não, não é isso. Aqui, ó. Um aviãozinho de papel. A gente vai ter que montar ele. Vamos ver se ele vai voar, né? Será que vai funcionar? Ah, tomara. Aqui, ó. Eu vou abrir. Olha como a gente monta ele. Hum, eu comprei desse. Dinheiro. Você não merece, Coringa. Você é muito mal. Não merece presente. Eu não. Você não merece presente. Oi? 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 Oi, o gigante. Isso só é um sonho? Sonho, Rodrigo. Oi? Coringa, você não merece nenhum presente. Porque você é mal. Combinado. E esses ovos aqui só são meus. Meus. Sim. Sim. Nossa, não segura isso. Só são meus. Ah. Eu tô meio com a mão fraca de tanto pra que jogado de um game. Eu não aguento. Então. Ah. É? Pense, Pense, Coringa. Ah. Ah. Quer saber? Vou comer. Vai, você que eu tô aqui. Ah. Pense, Coringa. Segura aqui na sua parte de plástico e... Aí depois você guarda ele aqui, ó. Em cima dessa plataforma. Entendeu? Esse é o avião. Agora vamos abrir o outro. Pense. Me dá aqui, Rodrigo. O que será que tem aqui, hein? Aí tem. Será que tem? Surpresa, hein? Surpresa. Será que tem uma moto? Não. 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 Ah, ó. A gente já viu esse por aqui. É uma mola. É uma mola. Esse aqui, ó. Ele vai ensinar como que faz pra gente brincar com ele. É, brincar com ele. Antes eu vou fazer exercício. Isso. Faz exercício aí, ó. Minha... É um super homem. Super homem. Spider. Spider-Man é esse aqui, ó. Eu sou o Spider-Man. Você tá me confundindo, né? Oi, oi, oi. Assim, ó. Eu tenho um... Assim, ó. Ah. Ó, ó, ó. Ah. 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 Ó. O brinquedo é esse aqui, ó. O brinquedo é esse aqui. O brinquedo é esse aqui. Pegou. Um super homem. Ó, é um menino mola, ó. Vai cair. É um menino mola. O brinquedo é esse aqui. É um menino mola. O brinquedo. O brinquedo é esse aqui. Ai, muito perigo. Meu Deus. Já morreu? Ah, não. Menino mola. Missão Fire. Perdi. Vamos abrir mais um? Vamos. Eu vou chorar. Esse é meu? Não sei mais de quem é quem. Esse é o meu, eu acho. Vamos ver esse aqui. É meu? Eu acho que é o meu. Eu acho que é o do Gustavo. O do Gustavo. Esse aqui é da coleção nova. E esse? É um peão. Que peão? Ah, é um peão. Um peão. Mas eu... São dois peões. Eu tô triste, gente. Eu perdi a minha missão que eu tinha aqui. Comprei. Só porque eu só disse que eu perdendo tempo com esses ovos. Ó. Esse aqui são dois peões. Aqui o ovo. Ó, Gustavo. São hélices que a gente encaixa aqui, ó. Aí depois a gente gira ele. Opa, pô, que ela deu errado. Opa, pô, que ela deu errado. Parece que é bonitinho. Ó, que bonitas as cores. Ó, que bonitas as cores. Nossa, parece que daí nem é de papel. Oi. A minha colher é amarelo e verde e laranja e pele e verde e amarelo. Nossa, quase boa a cor do arco-íris. E o gel? É, tá... Parece um arco-íris, né? É... E o meu parece... Não. O seu é laranja. Laranja aqui. O meu... Gente, que linda essa cor. Essa cor. Parece um arco-íris. Um arco-íris. Peraí, gira o seu. Hã? Gira o seu, meu amigo. Não, gira o seu. Ô, Rodrigo, é assim, ó. Olha o meu. Vai. Aí. A sua é mais branca, né? A minha é mais colorida. Você sim. Ó, vamos abrir o último agora. Esse é meu. Isso, do Rodrigo. Isso. O que será que tem aqui? Eu tenho você. É? É, bateu? Uma moto. Uma moto. Uma motinho, ó. É bem que eu tava pensando na minha cabeça. Olha só. Uma sprint. Aqui, ó. Uma motinho. Vamos montar essa moto, então? Ó. Puta só, ó. Ai, não. Bateu, você. Ela corre. Vamos colocar aqui as rodinhas. Bateu, você não pintou logo. Não, não. Não, não. Não, não tem mais. Não, não tem mais. Minha pé. E agora, pode? Vai. Ô, caiu no meu pé. Caiu no meu pé. Bram, 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 bram. Bram, bram. Vai, de novo. Tá, vai. Vai, vai. Nossa, ele foi pra outra dimensão. Vai, vai. Vai, de novo. Peraí, deixa eu pintar mais no meu pé. Ó. Errou. Pega aí pra jogar aqui. Aqui. Aqui, eles buracos. Ô, mãe, era pra eu pegar no meu pé. Vai. Não pega no meu pé, isso. Vai, Digo. Vai, Digo. Vai, Digo. Eu vou pintar aí o meu ex-pé. Ô, mãe, por que você não vai se pintar aí no meu pé? Eu vou andar nessa moto. Me dá essa moto aqui. Me dá a moto aqui. Eu vou andar nela. Ah. O Neva tá voando. Ai, que susto. Calma, calma, Rodrigo. Eu vou te salvar. Eu posso te salvar? Oi. Oi. Ó, eu vou salvar você do curinho. Ó, chocolate. Chocolate. Pode enganar, Rodrigo. O Homem-A-Rena ia te salvar. Ele tá comendo chocolate. Isso, fica aí com a mãe de chocolate. Pode. Enquanto isso, eu vou fazer minhas maldades. Ah, você não vai fazer nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou te prender. Ó, então hoje nós abrimos o avião. O avião. Os piões. Os piões. O Homem-Mola e a motoquinha. Cadê a motoquinha? Cadê? Qual foi o brinquedo que você mais gostou, Gustavo? O pião. Eu gostei. Eu gostei do avião. O avião. Eu gostei mais da motinha. Eu gostei do pião. Porque é muito legal. Então é isso. Terminamos o nosso vídeo de hoje. Então, se você gostou do nosso vídeo... Clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau, Rodrigo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus